A Organização do Góspelo A WL Produções tem seus próprios músicos Ou trabalha só com músicos de fora? Nós já temos alguns músicos da casa Alguns músicos que trabalham direitamente com a Organização do Wilson Lopes Estamos a falar dos TCE Estamos a falar do Venasso Verso Que é um músico que já tem brevemente para lançar o Mass Sing E é com esses músicos que nós contamos de primeira São músicos da casa Mas quanto os outros, temos trabalhado, temos convidado Temos ajudado muitos músicos a nível nacional Ok Sobre o Concerto do Góspelo que estão a organizar Os músicos vão poder participar só se forem convidados Ou se quiserem, têm que fazer algum tipo de inscrição Tem que fazer alguma inscrição Tem que fazer um tipo de inscrição Acredito que a partir da segunda-feira É só os interessados Contactar a nossa página Que é a Organização do Wilson Lopes Onde estão, podem também nos encontrar no Facebook Com o nome de Wilson Lopes E podem ligar também aos terminais telefónicos 928, 63, 24, 52 Como também podem ligar ao terminal 917, 90, 28, 30 Pois, esse projeto vai culminar então com um mega concerto Que envolverá músicos, como já disse a priori De várias, da nova geração E também, esse mesmo projeto terá duas categorias Teremos categoria A e categoria B Visto que existem aqueles músicos na igreja Que estão a começar, eles cantam apenas na igreja Eu costumo dizer músicos domésticos Uma das vezes já perguntaram-me o que isso significava Eu defino músicos domésticos Aqueles que só cantam lá na igreja Não saem para atividades Exterior Então, nós estaremos a desenvolver esse projeto Queremos contar nessa fase Com, não diria todos Mas uma boa parte dos músicos A nível de Luanda E também, se pudermos atingir algumas províncias Porque desejamos fazer um projeto nacional E então estamos a trabalhar Estamos a trabalhar todos em conjunto C哈囉! C struggled a fazer um projeto E aí E aí E aí E aí E aí